É o quê? Eu venho desafiar uma batalha de rir, mano. Tá zoando, mano. Tá zoando, mano. Não acredito, mano. Tô zoando batalha de rir, mano. Não, mano, vou até fechar a porta, tá ligado? Vou até fechar a porta. Aí, ó, agora você tá ferrado porque aqui eu só ganho. Eu sou brabo, então esquece que aqui eu rimo bem. Parece que você não se faz de repente. Então esquece que aqui eu ganho. E você percebe que você é um vacilão. Então esquece porque aqui você é um bobão. Então esquece que agora eu ganho de bonzão. Então esquece que aqui eu ganho. Na moral, você já perdeu o ano. Então esquece agora. Eu falo uma coisa com sentido, mas é isso porque eu rimo com sentido. Então esquece que agora eu te amasso. Então esquece que aqui o beat é brabo. Então esquece porque aqui agora eu vou te chamar de bolado. Mano, eu te desafio por uma batalha de rima. Se achar o bonzinho, mano. Não vai me derrotar, é nunca. Daniel, você acha que é bom só porque tem inscritos? Eu sou melhor no edit, tu é no chroma que eu. Mano, me respeito. O cara só tem 51 de áudio. Parece até moçomano, mas ao contrário. Não sabe nem mais direito. O cara realmente é chato. Daniel, para de ser aquele chato. Mano, fala porque agora você não vai conseguir. O cara só fechou a porta para eu errar aqui. Mano, me fala se eu rime ou não. Os inscritos de vocês vão pro meu canal e você vai ser ruim. Mano, me fala porque você é tão ruim. Tu tem que parar de ser aquela pessoa que só é ruimzona, mano. A gente vai terminar isso tudo só com uma rima. Até eu terminar, você já tá ferrado. Eu rimei melhor do que você. Tá falando que eu não tenho inscrito? Peraí, eu tenho 130, você só tem 4. Então esquece que aqui e agora eu ganho. Se quer agora aqui, eu rimo sem sentido, mas pelo menos eu rimo com coisa justa. Então esquece que agora aqui eu ganho. E você não passa de uma puta. Então esquece que aqui eu ganho. E você só vai perdendo. E às vezes você vai reperdendo. Apreenda, você não rima nada. Realmente o cara devia ir para a privada. Porque se eu não disse que você não tem inscrito? Só disse que primeiramente eu roubar ela. Mas pra mim esses inscritos vão ser meu e eu vou ter mais mil no YouTube. Tu vai ver, Daniel. Tem que parar de ser aquele que para de largar o chapéu para seu próprio amigo. Mano, tu realmente se acha que eu vou perder? Ao contrário, você vai é, é, perder. Mano, já desiste. Eu já fiz um monte de coisa por esse canal. Você não fez nada. Já demora pra mandar vídeo? Pois você perdeu aqui já. Não, mano. Ah, não, mano. Não, tá pelando, velho. Tô tá pelando. Tô tá pelando, mano. Não, 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 não. Chega, velho. Chega, chega. Ó o bicho, ó. O bicho é outro, ó. O bicho é outro, mano. A partir de agora, ó. Vou mandar brabo, ó. O bicho já até mudou, ó. Vai. Aí, ó. Eu não posso ter escrito, mas pelo menos aqui eu ganho. E você é amassado, cansado, derrotado. E você já tem, você já tá derrotado. Então não esquece que aqui eu te deixo acabado. Então esquece que agora eu mando. Aqui você é só um fracassado. Então esquece que aqui eu ganho e você é um falhado. Você parece mais um americano falhado. Olha só, mano. Parece um filhote discredo, mas pelo menos. Eu pelo menos eu sou melhor do que você. Fracassado, cansado. Agora esquece que aqui eu ganho e o outro beat é melhor. Mas pelo menos aqui eu sou... Você é bem pior. Então esquece que aqui eu só penso na rima porque pelo menos eu sou inteligente. Mano, na moral, porque aqui você nem parece que é gente. Então esquece que você parece que repreende. Então esquece que aqui eu repreendo. Até você que você é pregadendo. Você já ganhou do S-Screen? Agora tu acha que vai me ganhar. Daniel, desiste. Esse vídeo vai ser meu e eu vou gostar dos meus inscritos. Eles vão me amar e seu João só vão apertar nos inscritos. O certeza é a tua família que são teus inscritos. Nem dá pra ver direito as coisas que tu fica postando no vídeo. O cara só vê Mário, o cara só vê as coisas. Ao contrário, mano, Daniel, tu realmente se acha que vai me ganhar. Você acha igual ao contrário. Você realmente acha que vai me ganhar. Eu ganho todo mundo só para te finalizar. Mano, realmente, tu é muito mentiroso. Ainda fica mentindo por seus inscritos só, só no mau gosto. Mano, para de mandar vídeo de gato. Para de mandar Mário. Essas coisas tem que ser igual ao contrário. Realmente, tu tem que parar com isso. O cara somente, o cara somente, realmente, devia ir para canal. Cara, deleta seu canal. Você já vai ter que parar. As tuas coisas é de, 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 de exagerar. Mano, resiste. Mano, eu vou resistir. Na tua cima, você não vai ganhar. Eu aqui, que, que. Esse cara que tá na tua frente não vai perder tão fácil. Realmente, eu sou brabo e você é, é um fraco. Já quero ver os caras só saber. Que tu, teu amigo, que faz bullying com você. Cara, eu sou o cara do pedaço. Você não vai me ganhar. Eu vou te vencer e você vai perder. Ha, ha, ha. Cara, realmente, acha que me ganhar é tão fácil. Cara, vai ter que parar. De ser o cara do pedaço. Eu sou o cara do pedaço.